80 dias de expedição por todos os países na América do Sul completados até agora. Somente agora percebi quão distante a evolução das criaturas. A natureza que recebe, recebe um transporte de amor assim. Não é mais que os interesses isolados, mas que são devoções divinas nesses lugares inexplicáveis. E tamanha beleza, né? Conheça a Deus de uma forma diferente do seu cotidiano. Gratidão sempre. E acredite, você também consegue. Eu vivo aqui. Muitos anos? Ai, eu cresci nascimento. Tchau! Uma hora e meia depois de muita caminhada, muita subida. Machu Picchu está lá atrás, em cima. Mais caóticas para se atravessar. Estou aqui em Cali de las Brujas com meu brother, o Alfredo Souza. Viva para ser, não ter. Leva para o céu. O que você leva daqui é o que fica aqui, né? Não dinheiro, essas coisas. O desapego em primeiro lugar. E a parte espiritual da coisa. O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que você vê nas pessoas de fora. Isso não tem preto. É como se alguém abraçasse o muro e assim, maiormente, não passem nenhuma dificuldade nos terremotos. Muito louco. Essa é a segunda de muitos vezes que eu vou morar aqui. Com certeza. O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que eu vou morar aqui? O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que eu vou morar aqui? O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que eu vou morar aqui? O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que eu vou morar aqui? O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que eu vou morar aqui? O que você ganha com a cultura e regionalidades culturais que eu vou morar aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL